Esquece tudo, vem na parte, liberta a tensão Só vivemos uma vez, não vivemos em vão Sentidas fazem confusão Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão, não, 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 não Faço questão de viver, minha mulher é alma, não me pede Minhas medidas na vida, não é um último Já fui ao fundo do posto, para ver que o posto tem fim Tirei a cola do pescoço e fiz um laço para mim Com esse laço passei, uma paixão que voava Me faz chutar pela vida e pelo que ela me dava Então voei, viajei, por sou o mundo na minha sola E é bonito, como eu giro, cada passo o mundo rola Malava, como a neta, eu respiro, sou atleta Inspiro, sou voeta, sou tudo o que eu quero ser Não paro porque a vida é tentar andar a bicicleta Inspirar, não é possível, é possível se viver Estou com a cabaio, será a benção Só vivendo-se uma vez, está o livro sem vão Se a vida se passa em confusão Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão, não, 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 não Desde aqui nasci, meu pé de agrado Não há valedas, ninguém tem só praia E tem necessidade daquela Eu rino em português, é como os ídolos e fico pés Tanto dia, depois e mais grita, mas tenho testes Não tem preço, quero ter esposo, não se perdo Isso é assim que me despede Fazer da minha vida um bicho, seja o que Deus quiser Divido a minha luta, só mais uma liga, não dá Tendo os palcos, sem estabilho, tudo bom, não dá Vou falar com os ídolos, desculpa-me entrar no piso Não foi as culpas, desculpa-me entrar no piso Não foi as culpas, desculpa-me entrar no piso Não tem as culpas, desculpas, piso, please, please Quero se cumprir, não vai mudar a atenção Só lhe deixe uma vez, não me fazem vão Se as rutinas fazem confusão Se o que importa é o dinheiro e não a provição Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão, não, 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 não Não, 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 não Não faço questão, não, 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 não trabalho as nouvas Tigo para pagar as tuas são rutinas Tão sua destina, não desejo initos Tão sonho sem mentiras, sem calenas E que lindas merece mais os beijos Mas não sei o que a vida está difícil, ok? Só não percas o sorriso Gasta tempo contigo Guarda tempo para a família Guarda tempo para os amigos Então sai disso, e pensa um pouco Que a vida é boa demais, mas só viver pronto E eu vou condicionar com alusões de moral Tenta ser mais do que por ti, tenta ser especial Esquece tudo, vem a vai, liberta a atenção Só lhe vejo uma vez, não lhe vaso em vão Se a vida se faz em confusão Se o que importa é o dinheiro e não é a profissão Eu não passei só